Conforme o sol vai saindo, as pessoas vão chegando, principalmente aqui, na zona mais turística da cidade de Dublin. Essa região aqui é chamada de Temple Bar. E até 1991, na verdade, era uma área completamente abandonada, não tinha nada demais aqui. Até que o governo veio com o primeiro plano, demolir tudo e construir uma estação grande de ônibus para movimentar o lugar. Mas eu acho que teve alguém mais esperto, que decidiu, em vez de fazer isso, fazer acordo com o pessoal de bares e pubs e tal, e transformar isso aqui num grande lugar de diversão. Então, esse lugar hoje é cheio de restaurantes e pubs, e é onde também os turistas vêm para pagar a cerveja mais cara de Dublin, mas, ao mesmo tempo, é um lugar também mais divertido da cidade em relação à movimentação de turistas. Se não há dúvidas que a principal atração aqui da região é justamente esse pub que leva o nome da da região, da Temple Bar. Esse é o pub que os turistas vêm buscar quando chegam em Dublin. Mas eu preciso contar uma coisa. Ele parece ser super histórico, né? Parece um lugar antigo, tradicional, mas eu preciso te dizer que não é. Ele, na verdade, foi construído depois da grande reforma que teve aqui, ou seja, ele tem pouco mais de 25 anos e foi feito justamente com o objetivo de atrair turistas, tá? Então, fique sabendo disso. Eu tenho certeza que, bom, eu já fui aí algumas vezes, é um lugar interessante e tal, mas eu te garanto o seguinte, tem lugares bem mais aí sim, históricos, tradicionais e que vai te dar uma real experiência de um pub irlandês. Então, grande parte das pessoas que tem ali são turistas, são estrangeiros, inclusive muitos funcionários até. A questão é, é um lugar legal para se divertir e tal, para conhecer, mas talvez não seja aquilo que você esteja buscando quando você vem para a Irlanda, né? Talvez você queira um bar, né? Um pub que realmente os moradores locais gostam de visitar, gostam de curtir. Muito bem, vamos ver se a gente remedia essa situação aí. A ideia é ir num pub irlandês mesmo, um pub daqueles antigos, tradicionais, onde os moradores locais vão e completamente fora da zona turística, mas vale a pena a cada minuto. Bom, eu comentei que a ideia era vir num pub mais tradicional, com menos turistas, mais pessoas locais, e esse aqui é um deles que eu acho bem legal. Repara só os instrumentos. O violino é bem clássico e outro clássico, que é essa gaita de folha, alguns chamam de gaita irlandesa. Ela é prima da gaita de folha escocesa e funciona basicamente igual, né? Uma bolsa que o músico ali aperta com o braço e ela vai esvaziando pelos buracos e ele só controla por onde sai o ar pra fazer a música, né? Música 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 Música